Música O imperador, então cansado de viver o bobo da corte, ordenou que sua bailarina favorita viesse. Música Muito tempo atrás, na dinastia do Sos, havia um imperador desesperado pela morte de sua bailarina favorita. O que eu irei fazer? E agora? Já sei! O imperador ordenou que se chamasse o mago da corte. Chamei um mago agora! Por que me chama, senhor? Eu quero que você traga minha bailarina de volta à vida. O que é isso, senhor? O mago tentando achar uma ideia, olhou para o chão e viu uma espinha de peixe. Logo pensou. Aham! Vou fingir que sua bailarina faz espinha de peixe. Quero que vocês abram o pano para você. Depois, o mago entra por trás do lençol e finge que a espinha de peixe é a bailarina. Nossa, mãe, essa bailarina é incrível, você não acha? Nossa, eu escrevi mesmo. Então, essa é a história do Teatro de Somos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.